Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Thais Herédia e estamos juntos nesta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Feliz Ano Novo, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, bem-vindos. Foi muito bom contar com a companhia de vocês em 2022 e eu estou contando com essa audiência qualificada a partir de hoje também, neste início de 2023, para a gente caminhar juntos por tudo que é mais importante que acontece na economia no Brasil e no mundo. Então vamos lá, turma, é o seguinte, somos um podcast de economia, portanto vamos dar mais ênfase à posse, ao discurso de posse de Lula e à expectativa para o que vem por aí para o aspecto econômico. Então, assim, olhando e analisando o discurso de Lula ontem, e aqui eu estou falando especificamente do discurso feito no Congresso Nacional, que foi mais contundente e com um tom menos emocional, como aquele que ele fez do Palácio do Planalto. Então, o Lula usou poucas frases, mas extremamente contundentes para delinear e revelar o eixo central daquilo que será a política econômica do seu governo. E ficou muito claro que tem ali uma mistura, uma reedição misturada entre aquilo que foi o segundo mandato de Lula, entre 2007 e 2010, e a gestão de Dilma Rousseff entre 2011 e 2015. Aqui eu estou falando de algumas características que são fundamentais aí nesse eixo. Indução pública do setor produtivo, ou seja, o Estado induzindo o crescimento. Intervenção nas estatais. A partir das estatais, promover ações e políticas públicas no país. Aumento real dos gastos. Quando Lula promete aumento real do salário mínimo, que é uma medida de cunho social importante, ao mesmo tempo é uma medida de preocupação fiscal, porque o salário mínimo, ele reajusta, ele é a base para diversos, a maioria dos benefícios dados pelo governo federal. Então, estamos falando aqui de aumento de gasto real das despesas federais, que vai totalmente contra o teto de gastos, que foi a regra que ainda vale, né? Meio capenga, todo furado, mas ainda está escrita na Constituição a regra que controlou exatamente essa alta real das despesas públicas. E uma forte presença dos bancos públicos. Como isso tudo vai se dar? Se a fórmula vai ser exatamente a mesma, ainda não está claro. Muitas reformas foram aprovadas, muitos marcos regulatórios foram assentados no país a partir de 2016. E, portanto, há avanços e há uma certa blindagem para um modelo que Lula adotou lá no seu segundo mandato, que Dilma adotou no seu mandato e meio. Portanto, não sabemos ainda exatamente como Lula pretende colocar em prática esse que está muito claro, esse eixo da sua política econômica. Outra coisa que ele disse no discurso, ele assegurou uma revisão de reformas de modernização que foram feitas nos últimos anos, né? Chamou o teto de gastos, por exemplo, de estupidez, dizendo que quer revogá-lo. E chamou a atenção também para o que vai ser uma revisão da reforma trabalhista feita em 2017. Então, aqui, minha gente, é o seguinte, a despeito das expectativas positivas para o meio ambiente, que foi dilapidado nesses últimos quatro anos. Educação e saúde. Educação, então, nem se fala o quanto perdeu. Saúde funcionou na época da pandemia e depois a coisa desandou. E cultural, né? A questão cultural no último governo, que também perdeu muito e quando a gente fala de perda na cultura, a gente está dizendo de perda da construção da sociedade civil e da identidade do país. E, por último, o setor externo. Então, a despeito desses setores, né? Saúde, educação, meio ambiente, cultura e setor externo. O diagnóstico que Lula mostra sobre a economia parece, minha gente, ignorar o cenário atual do Brasil e do mundo. Então, Lula inicia o seu terceiro mandato com alguns riscos já mapeados e contratados. Entre eles, o baixo crescimento da economia, né? Temos uma taxa de juros muito alta, uma inflação pressionada. A inflação pode não voltar a subir, mas há uma pressão para ela continuar elevada nos próximos anos, portanto, exigindo uma política monetária mais forte do Banco Central e uma recessão internacional. Ah, mas quem vai entrar em recessão? Qual país vai entrar em recessão? Ainda não sabemos, mas a recessão internacional, em alguma medida, nos países envolvidos, está contratados. Vai durar seis meses, três meses. Como vai atingir, com diferentes intensidades, os países, ainda não sabemos. Mas esse é o risco contratado. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui no nosso podcast. Porque, afinal de contas, metas com premissas do passado diante do Brasil e do mundo de hoje preocupam, né? E essa é a primeira leitura que a gente pode fazer do discurso de Lula. Nós vamos contar hoje com a participação aqui do Sérgio Valle, que esteve comigo no primeiro CNN Money na TV de 2023. E eu quero começar trazendo aqui a visão do Sérgio Valle sobre uma coisa que conversamos, que tem um simbolismo importantíssimo. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, começa o seu mandato, começa a sua gestão com uma grande derrota política. Ele perdeu a discussão sobre a desoneração dos combustíveis. Ele havia convencido o presidente Lula, lá atrás, há alguns dias, de não manter essa desoneração por vários motivos, mas o principal deles fiscal. Se o governo começa com o pé no acelerador nos gastos, precisa da conta da receita, precisa da conta da arrecadação. Portanto, quando Haddad acaba perdendo essa discussão, porque a medida provisória que vai manter a desoneração dos combustíveis foi assenada ontem pelo presidente, até a hora que eu gravei o episódio, o texto não havia sido publicado, mas a nossa apuração diz que a desoneração será por 60 dias da gasolina e de até um ano para diesel e gás de cozinha. Então, há um comprometimento dessa arrecadação. E o Sérgio Valle fala um pouco sobre esse paradoxo e essa batalha que Fernando Haddad vai travar para, de alguma forma, oferecer um equilíbrio nas contas públicas já a partir desse primeiro ano do governo. Vamos ouvir. O governo, desde que venceu a eleição, tem sinalizado que o ajuste fiscal vai ser feito via arrecadação. A propriedade tem insistido muito nesse sentido. Quando fala em cortar gastos, é um pente fino que, na verdade, não significa muita coisa. Não tem nenhuma reforma estrutural, de fato, vindo aí pela frente, a não ser o novo regime fiscal que a gente espera, sobre a estrutura de gastos. Tudo que se fala é como melhorar a arrecadação, como mudar a estimativa de gasto, de receita para esse ano. Tudo está sendo em relação a como aumentar a arrecadação. E chega essa medida política contra a economia de você manter a desoneração num recurso que seria essencial para aumentar a arrecadação em 2023 e melhorar o perfil do déficit, que vai ser extremamente forte esse ano. Então, essa interferência política na economia, justamente no ponto de atenção, que é o que o governo poderia fazer algum ajuste para melhorar o perfil fiscal esse ano, que é na arrecadação, coloca um ponto de preocupação também. Bem, aí uma interferência grande naquilo que o Haddad estava sinalizando com muita força e vai ficar toda essa discussão. Como é que vai ser feito um ajuste fiscal se não se faz nada, de fato, efetivamente, na estrutura de gastos? E a arrecadação que você poderia ter, de fato, uma melhora, está tendo uma intervenção política dessa forma. Saindo do campo do debate para a prática, temos um novo ministro da Fazenda. Fernando Haddad tomou posse ontem, no domingo, junto com os outros ministros do governo de Lula e já começa o seu mandato com uma derrota política muito forte já na sua agenda. A medida provisória que vai manter a desoneração dos combustíveis foi assinada ontem mesmo por Lula. O texto ainda não foi publicado, pelo menos não na manhã cedinho, na manhã desta segunda-feira, mas já sabemos que a desoneração dos combustíveis será mantida por 60 dias. A apuração da CNN mostra que essa desoneração será dividida 60 dias para gasolina e provavelmente até um ano para diesel e gás de cozinha. Aqui tem um ponto importante, olhando do ponto de vista fiscal, porque ao interromper essa desoneração que foi promovida pelo governo Bolsonaro, a Haddad asseguraria mais de 50 bilhões de reais de arrecadação. Ora, se temos um governo que começa com o pé no acelerador dos gastos, era preciso ter também um governo com o pé no acelerador para garantir receitas e garantir a arrecadação. Portanto, o desequilíbrio que já é o ponto de partida por causa da PEC da transição e da liberação dos gastos em 200 bilhões de reais, era importante acelerar também a garantia da arrecadação, sem falar na manutenção da desoneração para gasolina, que atende à classe média brasileira, aos mais ricos que andam de carro e incentiva o consumo do combustível fóssil. A desoneração para diesel é um ponto de preocupação, inclusive pelo poder de mobilização dos caminhoneiros e por aí vai, tem uma conotação política importante aí. Mas, de qualquer forma, temos ali dois eixos. O eixo fiscal, que é esse, que tira de Haddad. Primeiro, ele perde politicamente, porque quem ganhou essa batalha foi Glaze Hoffman, que é presidente do PT, que não tem cargo no Poder Executivo. Perdeu essa batalha para Luísio Mercadante, que vai ser presidente do BNDES e que não faz parte da equipe do Poder Executivo que toma decisões sobre política econômica. Portanto, esse era um receio do mercado que agora se concretiza com a decisão de manutenção da desoneração. E o segundo eixo é o da inflação, porque, afinal de contas, a inflação recuou em 2022 em função de redução de tributos. Houve, agora, a partir dos últimos três meses, uma queda do preço do petróleo, que acabou promovendo uma redução dos combustíveis do preço real, mas a inflação refletiu uma queda artificial dos preços promovida por redução de tributos. É muito mais difícil combater uma inflação criada por distorções fiscais e tributárias do que uma inflação criada por choques de oferta e de demanda, que é o mandato do Banco Central. Então, há duas distorções esperadas aí em função da manutenção da desoneração, uma mexendo na arrecadação e outra mexendo na inflação brasileira. Minha gente, eu falei aqui rapidamente dos riscos contratados para esse primeiro ano de mandato de Lula, entre eles o aumento dos gastos, o desequilíbrio fiscal, a manutenção de uma inflação elevada e o baixo crescimento. O baixo crescimento, ele está contratado porque temos uma taxa de juros elevadíssima e porque temos um mundo, como eu costumo dizer, temos um mundo em recessão e o Brasil já teve a proeza de entrar em recessão enquanto o mundo crescia, dificilmente vamos ter a proeza de crescer enquanto o mundo vive períodos de recessão. E há um ponto importante aqui que é o seguinte, fazendo uma comparação com o que foi a chegada de Lula ao poder em 2003, por exemplo. A taxa de juros real há 20 anos, lá em janeiro de 2003, ela estava em 4,8%, ou seja, a taxa Selic menos a inflação. Era uma taxa de juros real alta já. A inflação estava altíssima em dois dígitos e os juros estavam na casa dos vinte e tantos por cento. Lá nos Estados Unidos a taxa de juros estava perto de 2% e a real era negativa. Pois bem, hoje a taxa de juros real no Brasil é de mais de 8% e lá fora a taxa de juros dos Estados Unidos caminha para chegar e passar dos 5% e por lá ficar. Ou seja, temos um ambiente de condição financeira muito pior, muito mais apertado e diante disso é difícil imaginar um crescimento mais forte do país. Passo a palavra de novo para a Sérgio Vale fazer uma avaliação dessa expectativa do porquê e como vamos crescer em 2023. O governo quer fazer a roda da economia girar, mas no ano que a economia vai girar com mais lerdeza, digamos assim, em relação ao que a gente viu nos últimos dois anos. A gente tem commodities crescendo menos, a gente tem um mundo em crise por conta da inflação e da taxa de juros. Tem a nossa própria taxa de juros aqui elevada em 3,75, vai continuar nesse patamar durante bastante tempo, então vai ser muito difícil a gente conseguir crescer esse ano, vai ficar em torno de 0,5% a 1% de crescimento, um terço do que foi o crescimento em 2022 e não tem política monetária para ajudar, porque justamente a inflação ainda é um elemento de preocupação e vai ficar esse dilema ao longo do ano inteiro, entre você fazer um ajuste fiscal que é necessário, porque a dívida ainda é extremamente elevada, mas por outro lado uma pressão que já começou no discurso ontem do Lula de gastar mais para tentar estimular o crescimento da economia, a gente sabe que o perfil da fazenda tem um pouco desse lado de olhar gasto público para tentar estimular crescimento, especialmente parte da equipe econômica que está com a DAD, então a gente fica com um pouco dessa preocupação, o que vai ser de fato a política fiscal que o governo vai imprimir esse ano. Precisa fazer um ajuste, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a tentação vai ser grande para tentar fazer um estímulo fiscal, para tentar ajudar o crescimento econômico esse ano. Não vai dar certo, se for para esse lado, na verdade quem vai pagar o preço é a própria população, que você vai colocar mais inflação, mais juros e aí você começa a prejudicar não só o crescimento desse ano, mas o crescimento dos próximos anos. Então a gente precisa ter realidade fiscal de fato acontecendo esse ano, como foi um realismo fiscal que o Lula colocou no discurso ontem, para você nesse ano de ajuste conseguir arrumar a casa e fazer o crescimento acontecer de fato a partir de 2024. Não dá para adiantar o discurso, fazer um grande esforço fiscal de crescimento agora, que na verdade quem vai pagar o preço disso é a própria população, especialmente a população mais pobre. Para a gente fechar esse capítulo aqui sobre o primeiro dia e o discurso de Lula, tem uma coisa que é super importante dizer que é o seguinte, Lula vai herdar sim uma série de problemas em setores e problemas gravíssimos em setores, como eu disse aqui, do meio ambiente, da saúde, da educação, então nem se fala da cultura, setor externo, todos esses setores e áreas são áreas essenciais para o país. Mesmo na economia e diante desses avanços e modernizações que aconteceram, que eu citei aqui, marcos regulatórios e legais que se desenvolveram nos últimos anos, a economia brasileira também sofreu uma deterioração dos seus fundamentos e da sua estrutura a partir de 2021 e com agravamento agora em 2022, desde PEC dos Precatórios até a última PEC final, a PEC dos Benefícios, que abriu a porteira geral e foi derrubando as grades que protegiam de alguma forma a gestão dos recursos públicos. Então, o que saber do Sérgio Vale? Qual a responsabilidade que Lula não deve assumir daquilo que ele encontra hoje, de erros que foram cometidos até aqui e que impõe a ele esse cenário mais desafiador para a condução da economia brasileira? Eu acho que o Lula tem o grande desafio, olhando pela frente, de trazer de novo a estabilidade macroeconômica que se perdeu nesses últimos dois anos por conta da questão fiscal e que engana, né, Thais, um pouco, tem o superávit primário, mas a dívida continua elevada e institucionalmente a regra do teto foi quebrada, né, sistematicamente nos últimos três anos. E tem uma questão microeconômica, eu acho que a grande questão positiva que a gente teve ao longo dos últimos anos, especialmente começando no governo Temer, foram algumas reformas microeconômicas importantes que aconteceram, como justamente a reforma trabalhista, né, então fica essa preocupação de que a estabilidade macroeconômica está sob risco, de certa forma, olhando aí pela frente e também as reformas microeconômicas, algumas delas que foram feitas, também a gente tem algum risco aí pela frente. Então, assim, eu acho que essas são as duas questões importantes que a gente vai precisar olhar pela frente e que colocam essa preocupação em relação aos governos anteriores, né, o que vai ser mudado, o que está sendo colocado até agora em termos de mudança, preocupa. Tá aí, minha gente, fizemos um apanhado do primeiro discurso de Lula e da expectativa macroeconômica diante disso, agora eu quero tratar um pouquinho de mercados. Lá fora os mercados estão fechados, né, então não temos nem futuros americanos, nem nada disso, Ásia, todo mundo fechado, é feriado, a gente podia ter isso aqui também no Brasil, né, feriado dia 2, já pensou que legal? Mas há feriados, então, espalhados pelo mundo, portanto não temos mercado internacional. Aqui no Brasil, sim, tivemos feriado na sexta e voltamos hoje, nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro. A Bolsa de Valores tem sido um bom termômetro aí para o comportamento do mercado de capitais, do deslocamento da alocação de recursos no Brasil, também uma percepção de risco, retorno, né, sobre o nosso país e eu trago hoje para vocês aqui um apanhado das expectativas para o desempenho do Ibovespa, do índice da Bolsa, em 2023. Nós reunimos aqui pelo menos 10 casas, 10 bancos e corretoras, bancos de investimento, tanto nacionais quanto estrangeiros, que trazem a sua expectativa para o desempenho da Bolsa de Valores. O cenário mais otimista é da Guide Investimentos, que ela espera que, primeiro, haja crescimento econômico no país, mesmo que seja em menor intensidade, o que vai promover, de alguma forma, algum ganho para as empresas e a Guide também espera que o Banco Central consiga reduzir os juros em 2023 para 10,75% ao ano. Então, isso é uma premissa importante, menos juros, melhor para o mercado acionário. Os principais entraves para esse cenário mais otimista da Guide, que, inclusive, espera que o Ibovespa chegue a 150 mil pontos, fechou em 109, né? A Guide espera que chegue a 150 mil pontos, o que seria uma valorização de mais de 36%. Um dos entraves para esse cenário é a queda no preço das commodities, que vai se dar em função da desaceleração da economia internacional, né? Mesmo com a reabertura da China. Então, ainda assim, a Guide entende que boa parte do diagnóstico já conhecido e do cenário já conhecido da economia internacional já foi para o preço. Portanto, há um upside, há uma oportunidade de crescimento e o Ibovespa pode chegar a 150 mil pontos. Vamos correr para a outra ponta, porque daí vem todas as casas lá dos 150, vai baixando 130, 120, né? Até chegar nos 109 mil pontos, pouco acima de 109 mil pontos, que é o cenário da Genial Investimentos. Olha, esse pessimismo da Genial, ele está baseado no seguinte. Primeiro, um contraponto importante, a reabertura da economia chinesa pode tentar dar um gászinho ali no preço das commodities, mas não vamos rever e reviver o choque nos preços que tivemos nesses últimos anos. Porque tem uma inflação global muito persistente, né? Então, o Brasil se deu bem com o aumento do preço das commodities, enquanto a inflação não tinha disparado no mundo. Pois agora, sim, não há espaço mais para esse aumento das commodities, porque há uma inflação em curso sendo gerida e enfrentada pelos bancos centrais. Então, existe essa inflação global e a expectativa deles é que a Selic se mantenha em 2023, né? Se mantenha num patamar elevadíssimo. E ainda não há uma perspectiva de que o Banco Central consiga baixar os juros este ano. E isso é ruim para o mercado acionário, portanto, o Ibovespa ficaria muito perto, teria até uma perda da estabilidade para baixo do patamar que fechou em 2022. Então, a Bolsa brasileira, que cresceu muito nos últimos anos com o desenvolvimento do mercado de capitais, tende a pagar um pouco dessa fatura do aumento dos juros. Não foi diferente lá fora. As bolsas americanas tiveram o pior ano desde 2008. Nasdaq, que tem ações de empresas de tecnologia e de crescimento, que sofrem muito com a alta dos juros, Nasdaq perdeu mais de 33%. É um absurdo essa queda, né? S&P também caiu bastante. Dow Jones, por exemplo, que é... Inclusive, é um índice parecido com a Bolsa brasileira, porque é um índice de papéis ligados à indústria e de empresas de commodities. E perdeu menos, perdeu um pouco menos de 9%. Aqui não, né? Nós fechamos com uma alta de quase 5% na Bolsa, mas, de qualquer forma, o cenário para o mercado acionário no mundo não é exatamente o mais positivo. Ao longo do ano, a gente vai acompanhando aqui no CNN Money quem tinha a leitura e a análise mais correta do desenrolar dos fatos. Este primeiro CNN Money de 2023 fica por aqui. Feliz ano novo, boa sorte, boa sorte para vocês. Tenham saúde, serenidade e harmonia nas decisões e no dia a dia. E eu conto com a companhia de vocês a partir de hoje, como foi em 2022. Amanhã eu estou de volta. Até lá. Se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraini. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts.